Numa parceria entre Rádio Imperatriz e Liga Desportiva de Contagem, o nosso projeto de visitar a base aos times de contagem. Portanto, nós estamos aqui, eu aproveito para deixar um recado, qualquer equipe que tiver base em contagem, que nos entrar em contato, a gente vai estar visitando. E hoje foi o dia de nós estar aqui no bairro São Mateus, campo do Recanto da Pampulha, visitando o projeto aqui, Saúde Não Tem Idade, aonde, comandado aqui pelo coordenador aqui, meu amigo Geraldo. Geraldo, boa tarde, satisfação em revê-lo e como é que estão os preparativos da molecada? Paraná, a gente agradece você, você divulgar, vim aqui divulgar o nosso trabalho, que tem muitos anos. Então a gente deve agradecer muito a sua presença aqui divulgando e agradecer aquele homem ali que foi o pai dessa molecada, foi o pai de nós todos, né? Ele que começou com esse projeto, tem 22 anos, e graças a Deus, Paraná, você sempre está por aqui, você acompanha. Ele quer fazer dessa molecada, o quê? Se não for um bom jogador profissional, fazer um cidadão. Então é por aí que a gente começa o nosso trabalho. Então a gente trabalha intensamente com a ajuda do Ícaro, que é um grande menino, para nos ajudar, sempre com o pai do Zé Boa, ele está aí também, nos ajudando. Porque, seja o que for, mas sempre ele vai ser o agradecioso desse projeto, do projeto e do Recanto da Pampulha. Não vai ter como escapar, entendeu? Então é por isso que a gente ama isso aqui. Você sabe que eu já aposentei, eu porque estou em casa uma hora dessas, mas como eu adoro isso aqui, adoro essa criançada, é por isso que eu estou aqui hoje ajudando, ensinando. E eu só tenho que agradecer eles pelo respeito, pela humildade que eles têm com a gente, entendeu? A gente encontra com as mães, muitas mães já me agradeceram, mandaram agradecer ele. Eu já vi mãe aqui agradecer, por causa de quê? Porque o filho dentro de casa era uma coisa, porque ele entrou aqui e virou outra pessoa com os pais, entendeu? Então é por isso que a gente entende-se intensamente desse trabalho. Então a gente só tem que homenagear a todos e agradecer a todos, inclusive você, que está aqui, teve o dono de sair de lá para vir aqui para fazer essa entrevista. Então a gente fica muito grato por isso, a gente fica muito satisfeito em Paraná. Não há dúvida que o seu conhecimento está, além de falar alguma coisa, tanto do presidente do Recanto da Pampulha, eu acho que hoje não é presidente mais, que é o Zé Gordo, mas é uma pessoa que está sempre junto. Eu acho que hoje é o Saritô, mas falou em Recanto da Pampulha, se pensa no Zé Gordo, né? E eu acho que é muito válido isso, você, pelo campo de futebol, parar e o seu conhecimento passar para essa molecada aqui, o seu conhecimento, o seu aprendizado, né? A grande pessoa que você sempre foi dentro dos campos de futebol e também fora do campo, né? Qual que é a sua linha de trabalho? O que você mais conversa com eles? Como a gente conversa é sobre respeito, sobre a educação, evitar as drogas, porque o nosso mais perfil é isso, o nosso trabalho mais conhecido é isso, evitar as drogas, porque as drogas, o caminho dela curta, entendeu? Então vamos preocupar com isso aqui, com o esporte. O esporte só traz benefício, né? Então o que é trazer benefício, tá? Em Anteapa, em Entes Todos, para nós, isso é muito importante, né? Mas agora você está falando, o presidente é o Saritô, o vice é o João. Mas não tem como deixar agora ele ali. Não tem como. Fala Recanto da Pampulha, fala em Zé Gordo. Zé Gordo primeiro, não tem como. Pode entrar 80 presidentes aqui para ele vivo, sempre ele vai ser o homem da bola daqui do Recanto da Pampulha, do Amador, o veterano, os meninos, né? Porque esses projetos aqui, igual eu falei, começou por ele, né? Eu, ele, começamos isso, ou com o Alves, hoje o ex-jogador do Atlético, né? O Hernani, que acabou no Recanto da Pampulha, o Esmeralda. Isso aqui foi uma coisa, o Paranáutico. Foi muito gostoso, rapaz, a gente trabalhar com essa meninada até hoje. Eu estou te falando com você, hoje eu podia ficar na hora dessa. Mas não me sinto bem. Quantos meninos tem no projeto hoje? Ah, hoje nós devemos estar com uns 80 meninos para lá. Qual a faixa de idade? Ah, nós treinamos com ele de 7 até 17, ó. Até 17, ó. Então isso aí é muito colaborativo com todo mundo, né? Eles procuram, se não fazer um jogador profissional, fazer um bom cidadão. Igual tem muitos aí fora. Hoje, enquanto coisas me agradecem. Ah, agradece os recursos lá para nós, tá? Porque não tem como a gente esquecer dele, não. O pessoal não esquece dele, não, né? É, virou uma lenda aqui. Não tem como, tá bom? Agora, rapidão agora. Poucas palavras. Poucas palavras. Um sonho. Um sonho meu? É esse projeto. Uma alegria. Ah, alegria de estar no meio deles. Parabéns pra você. Deus te proteja. Que você possa conviver mais com essa molecada. Tá, agora eu deixo com tudo em like, sabe falar mais de nós, que ele é ele, tá? Falamos aqui com geral, treinador do projeto, que saúde não tem idade. Já sabe. Já sabe. Tá, agora eu deixo com vontade.